Bem, eu vou falar nesse vídeo a respeito das sugestões de livros que eu recomendo para quem quiser saber mais a respeito sobre investimentos e poupança, geração de renda, de valor, são esses dois livros que eu tenho nesse momento aqui para recomendar. Primeiro, este livro eu tenho há vários anos, é um livro referência principalmente para quem gosta de bolsa de valores, é um livro extremamente técnico, como vocês podem ver eles têm uma série de dados estatísticos sobre a bolsa de valores, no caso dessa bolsa de valores aqui é bolsa de valores americana e como referência o S&P 500, mas isso se aplica a qualquer mercado, este livro Benjamin Graham, investidor inteligente, tem vários anos nesse livro e eu diria que é um clássico, um clássico sobre o assunto de investimentos, bolsa de valores, quem quiser saber mais a respeito, evaluation de ações como saber que uma ação está acima ou abaixo daquilo que se supõe que aquele negócio vale, este é o livro, este é o livro. Benjamin Graham, para quem não sabe, foi professor de Warren Buffet, um dos nomes mais conhecidos do mundo de investimentos, investimentos, de ações e todo esse tema, é um grande livro, não só no volume, é um livro muito grande, o livro do Mozo sim, justamente porque ele tem muitos gráficos também, tem várias tabelas, retorno investimento, oscilações, dados estatísticos e históricos, comentários, da bolsa de valores de muitos e muitos anos, comentários, esse livro é cheio de comentários, então é por isso que ele é volumoso, já tenho há bastante tempo esse livro e na minha opinião é um dos melhores do tempo, outro livro que já é um pouco bem diferente desse primeiro, é um livro bastante leve, é um livro muito conhecido e muito fácil de ler, enquanto que esse primeiro que eu falei é um livro bastante denso, é um livro muito muito difícil de ler de uma vez só, demora muito tempo, esse daqui é tranquilamente um livro muito difícil de ler, mas mesmo assim não quer dizer que seja um livro que não tem valor, é um livro interessante, realmente eu gostei desse livro, do Robert Kiyosaki, Robert Kiyosaki tem o canal dele, ele é um Rich Dad no YouTube, inclusive faz várias entrevistas e ele é muito entusiasta do investimento em ouro, também ouro, prata e metais pessoas Bitcoin, ele é um dos que mais fala a respeito desse tipo de investimento também, mas ele é mais conhecido pelo investimento em real estate, então nesse livro ele demonstra várias das técnicas que ele usou em investimento de casas, compra e venda de imóveis e coisas assim, e também a respeito sobre poupança, a respeito de empreendedorismo, esse livro é muito focado nisso, esse livro não é tanto um livro de investimento, ele fala de investimento, ele aborda o tema, mas esse livro eu posso afirmar que é um livro focado para empreendimentos, pessoas que querem ter o seu próprio negócio, ele dá muitos exemplos, ele determina uma série de ideias que ele fala a respeito como os ricos enriquecem e os pobres ficam mais pobres, é basicamente isso, essa é a comparação, e ali ele faz várias analogias, várias analogias de porque que isso acontece e como que os ricos pagam mais impostos e coisas assim, falo sobre sociedades anônimas, não entra em detalhes, como é que funciona isso, dá alguns demonstrativos, por exemplo, ativos e passivos e essa coisa é muito importante, esse é um conceito que eu acho que é válido, que todas as pessoas deveriam saber mesmo tendo ou não tendo negócio, um negócio, não necessariamente alguém vai querer ter o seu próprio negócio, mas as ideias aqui presentes servem para pessoas que não tem o seu próprio negócio, mas que trabalham para terceiros e não querem me ver endividadas, mas esse livro ajuda, esse livro ajuda, ajuda bastante, eu não gosto, eu tinha um pouco preconceito sobre esse livro, porque achava que era um monte de besteiras, antes mesmo de ter lido esse livro eu pensava que esse livro era um livro cheio de bobagem, mas não necessariamente, mas não necessariamente, ele é um livro que tem coisas que alguém pode aprender em relação a finanças, finanças, investimentos e como cuidar do seu próprio dinheiro, esse livro ajuda, esse livro ajuda, realmente ajuda mesmo, não no sentido de autoajuda, não no sentido daquele livro O Segredo que vai começar a vir uma série de cheques na tua caixa de correios, não é nada disso, esse livro é bastante realista, é um dos poucos inclusive que são realistas que não tem as fantasias, que são realistas, recomendo, esses dois livros para mim são muito bons, e é isso.